Brasil Flash B Internacional, diretamente do Hot Brasil Boat, Salsa Boat, White 2017. Michel, parabéns, acabamos de chegar, estamos aqui na porta recebendo os convidados que estão entrando em Mourten, que é a primeira parada, saiu de Neuchâtel, agora em Mourten. Fique com a gente que a gente vai mostrar realmente um tri elétrico em cima do lago de Neuchâtel e de Mourten. Brasil Flash TV, a Tua Web TV, que tem orgulho de ser brasileira, está aqui com Michel Schwenk, esse cara que sabe realmente organizar essas chat maravilhosas que é o Hot Brasil Boat, Salsa Boat, White 2017, Brasil Salsa Boat 2017. Vamos falar um pouco da programação deste ano, quer dizer, do Dance Floor Salsa, às 20 horas, Show das Flores de Andaluzia, é um show de flamenco, um show de dança, né? Depois, às 20 e 6, 20 e 06, às 20 e 06, Show Luciana Lenno, Zuc, Brasília. Às 20 e 10, até às 21 horas, é, animação de Ilha de Salsa, Issa e Fanny. Vamos para o Dance Floor Brasil, 18h40, está começando agora e a gente já vai para lá, até 19h40, Nelly O'Real e Banda, 19h40, às 20 e 10, DJ Loic, às 20 e 10, Show do Grupo Achebaí, às 20 e 15, Show Luciana Lenno, Zuc, Brasília. Às 20 e 15, às 20 e 45, Ayrton. Às 20 e 45, às 21 e 45, a nossa maravilhosa Jane Cruz, 21 e 45, às 22 e 15, DJ Loic, de novo, que é o DJ Residente, às 20 e 15, que é o final, todos juntos. E aqui no Dance Floor Bossa Nova, onde a gente está, gravando aqui no Bunny, vai vir o Nelly O'Real, de 20 às 20 e 20, 20 minutos, de Bossa Nova, com Nelly O'Real. Brasil, Flash TV, Web TV, que tem orgulho de ser brasileira, aqui na Suíça, está nesse barco maravilhoso, todos os anos, fazendo a diferença. Hot Brasil Boat, Salsa Boat, White 2017. Tchau, tchau. Tchau, tchau.